12 horas e 29 minutos, daqui a pouco o programa está acabando. Chegou aí o material, Ivan? Não chegou, a gente não trouxe. Traz as imagens pra mim, o que tu tiver de ESC aqui, que eu vou comentar aqui rapidamente. São 12 horas e 29 minutos, o programa está acabando daqui a pouquinho. Você está comprando imagens do momento em que dois assaltantes entraram numa loja de eletrodomésticos, a Bemol, e acabou assaltando a loja de eletrônico na zona norte de Manaus. Não é a primeira vez que essa loja é assaltada. Um deles, você está vendo aí, acabou sendo preso, foi alvejado ali, acho que nem foi preso, ele morreu mesmo, está ali no chão já jogado. E eles estavam roubando o malote do carro forte. A polícia conseguiu chegar, acabou tendo tiroteio, troca de tiros ali, um deles acabou morto. O outro conseguiu fugir, a polícia está procurando por informações desse outro aí. Caiu aí, roda pra mim rapidinho, coloca no ar, coloca no ar. É isso mesmo, Márcia, o assalto aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Há uma loja de eletrodomésticos, localizada na Avenida Camapuã, próximo aqui à bola do produtor. Três homens armados entraram na loja e anunciaram o assalto. Só que no momento em que a polícia foi chamada, dois fugiram em um Gol Prata e o outro acabou deixando a moto no local e veio fugindo a pé, correndo nessa região aqui da Avenida Grande Circular. Foi quando uma viatura passava pelo local e um dos policiais disparou contra o criminoso que veio a óbito no mesmo local. Segundo informações repassadas aqui por pessoas que preferiram não gravar entrevistas, o jovem tinha 21 anos de idade e estava fugido de casa há uma semana. E agora o destino dele foi outro. Cabe agora à delegacia especializada em roubos e furtos investigar o caso e usar as imagens disponibilizadas pela loja para identificar esses criminosos que estão foragidos. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Fica ligado com a gente. Obrigada, Luiz Rodrigues.